Alô, alô senhoras e senhores, colando na área e não se assustem com essa cara feia, foi só para dar um choque inicial em vocês, hoje eu estou aqui trazendo esse formato que eu já trouxe outras vezes no canal, mas faz muito tempo que eu não faço, eu estava com saudade, que é metade vlog, metade gameplay comentado, e eu resolvi fazer esse vídeo hoje, além de mostrar essa gameplay para vocês, onde eu jogo razoavelmente bem, para comentar sobre um assunto que vem me irritando há muito tempo já, desde o Black Ops 1, que esse assunto está engasgado aqui na minha garganta, estou louco para falar com vocês a respeito, mas eu nunca falo a respeito, porque existe meio que um estigma, que os pro players meio se escondem por baixo desse estigma, não, porque isso é natural, isso faz parte do jogo, faz parte do jogo é o caralho, eu estou falando sobre o Spaw Trap, principalmente o Spaw Trap em Demolition, acontece em Domination também, mas é principalmente em Demolition, se tu não conhece bem o jogo, se não está habituado com o Call of Duty, no modo Demolition, que é este modo clássico, onde tu tem que plantar as bombas, e o time que está defendendo tem que defusar, ou defendê-las no caso, neste modo clássico, costuma acontecer uma prática abusiva, feita por jogadores, normalmente por pro players, não, sempre por pro players, não vai ser noob que vai fazer esse Spaw Trap, que simplesmente irrita muito, e eu considero isso anti-jogo, eu considero falta de espírito esportivo, quem utiliza dessa prática. Basicamente, o que é o Spaw Trap? É tu, como, se tu não sabe, como eu estava falando, o Demolition tem o Spaw Fixo, o atacante sempre vai nascer de um lado do mapa, e o defensor sempre vai nascer do outro, e quando tem uma disparidade muito grande entre a qualidade dos players da partida, acontece o Spaw Trap, é quando existem jogadores muito bons do lado e muito ruins do outro, os muito bons, invadem o Spaw adversário, invadem o, o que eu ia dizer, o quartel general adversário, e não deixam os adversários nascerem, simplesmente eles não te deixam nascer, tu já nasce morrendo, e tem muito pau no cu, tem muito metido a pro player, que é um baita de um pau no cu, filha da puta, que faz Spaw Trap de LMG, silenciador e radar, as vezes eu não uso nem silenciador, que nem precisa, pra te ter uma ideia do tamanho da pau no cu, filha da puta desses caras. Reparem nesse trecho da gameplay, que eu já peguei até um impiedoso, é, como vocês bem sabem, eu estou na minha busca pelo nuclear, sim, eu acredito que eu vou conseguir pegar a peste nuclear até o fim da vida útil do Black Ops 2, porque, ao contrário do ano passado, no MW3, eu, realmente, eu evoluí muito esse ano, hahaha, como vocês podem ver, eu já não jogo mais tão mal assim, a minha mira melhorou um pouco, a minha movimentação melhorou bastante ainda, vocês podem ver, eu peguei Dogs, peguei Vissati, inclusive até tento soltar o Dogs no início, mas não funcionou, hahaha, bom, mas continuando a minha explanação sobre o Spawn Trap, eu, como eu estava falando pra vocês, é abusivo, não tem necessidade, se tu é um pro player, se tu é um jogador mais habilidoso, Flak Jacket, isso aí eu vou falar pra vocês depois, Flak Jacket é indispensável no modo Demolition, principalmente no Nuketown, mas isso aí fica pra depois. Se tu é um jogador habilidoso, cara, se tu, se tu joga bem, se tu tem um certo nível, se tu entende mais do jogo, não tem necessidade de tu ficar fazendo Spawn Trap, não há necessidade alguma, minha namoradinha me ligando, beijo amor, depois falo contigo, hehe, você vai entender porque que eu não te atendi agora, mas, como eu estava falando, se tu é um pro player, não tem necessidade de tu invadir o Spawn o adversário pra tentar fazer mais kills, ok, quem nunca fez Spawn Trap, eu já fiz Spawn Trap, admito, lógico, eu estou jogando, se tu tá jogando com um time bom, tu se obriga, se tu é o teammate do cara, tu se obriga a subir junto, porque senão tu não vai fazer kill nenhum, tu não vai fazer porra nenhuma nenhuma, porque senão deixa o cara subir, mas eu me envergonho, eu não tenho nenhuma, como é que chama, eu não tenho nenhum orgulho, eu não sou orgulhoso, mas nesse momento eu estava tentando fazer o Spawn Trap, só que eu estava de MP7 e me fudi, e isso eu já estava com mais de, eu estava com 18 kills, se eu não me engano, na bala, mas é que tá, eu quando eu estou, quando chega perto dos 20 kills, por isso que o meu nuclear vai ser complicado pra mim, eu começo a tremer que nem uma bola verde, e eu fico apavorado, eu não sei mais o que fazer, parece um cachorro correndo atrás da roda, sabe, lembra do Coringa, quando o cachorro correndo atrás da roda, quando ele encontra a roda, ele não sabe o que fazer, vai ficar perdido, basicamente é o que acontece comigo, e então eu perdi o meu streak do nuclear por causa disso, mas eu não vou desistir, e não vou fazer esse um Spawn Trap pra isso, eu pretendo conseguir esse nuclear na raça, e vou fazer o possível pra isso, vou batalhar, vou correr atrás, isso é um Spawn Trap, isso aqui é um Spawn Trap, é quando tu invade o Spawn o adversário, fazendo a lifa, só que eu sou muito enlouquecido, e eu faço isso, eu invado, eu entro, eu entro dentro, então eu considero que isso é até mesmo te dar uma chance pro adversário, isso é Spawn Trap, tu segurar os caras lá no fundão, e eu não sei fazer direito, mas como eu disse pra vocês, se o meu time tá fazendo, eu sou obrigado a fazer, senão eu faço kill nenhum, mas eu, como eu disse pra vocês, condeno essa prática, espero que vocês também condenem, não faz Spawn Trap, se tu é pro player, não faz Spawn Trap, se tu é noob, tá prendendo e alguém faz Spawn Trap, e sai da partida, foda-se, foda-se que esse cara fala, ah, porque eu não sei o que, tu vazou, tu deu um Red Kit, der Red Kit, caralho, sim senhor, só que me falta ter que ficar tomando Spawn Trap de otário, porque só vai passar bonito, tá meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse videozinho, espero que vocês tenham gostado do assunto abordado, deixa no comentário o que tu acha de Spawn Trap, por gentileza, também pode me deixar um joinha favorito, que eu agradeço, e dá uma olhada nos vídeos anteriores aí, que teve vários vídeos esse final de semana, alguns muito interessantes, muito bons, que tu deve ter perdido, tá meus queridos, espero que vocês realmente tenham gostado desse video, beijo do Colono, tudo de bom pra vocês, e bye!